O prefeito, primeiro, tem uma enorme responsabilidade, porque ninguém mora na União e ninguém mora no Estado. Mora na cidade, mora no município. E ele é o gestor de todas as políticas públicas, educação, saúde, segurança, infraestrutura, mobilidade, transporte. Mesmo que algumas responsabilidades estejam afetas ao governo federal e ao governo estadual, é o prefeito que articula todas essas políticas públicas dentro do seu território. Portanto, ele é a pessoa mais próxima da comunidade, da população. Preste atenção nos caridades que estão apresentando propostas concretas que digam respeito ao seu cotidiano, ao transporte público, à questão da água, do saneamento, da pavimentação, da limpeza pública, da iluminação pública, da educação fundamental, que é a responsabilidade do prefeito. Analisar essas propostas que podem melhorar a qualidade de vida daqueles que moram nos municípios brasileiros.